Oi gente, eu sou Juliana Saraiva, tenho 33 anos, sou formada em administração e diretora da Duetos Escola de Música. Eu sou Jorge Alexandre, tenho 33 anos, sou formado em música e sou diretor da Duetos Escola de Música. Em 2002 eu comecei a dar aula, eu já tinha 18 anos, comecei a dar aula e nem só de dar aula eu trabalhava com música, eu sempre gostei muito da área de estúdio, tanto é que na Duetos a gente conta hoje com estúdio de gravação também e também eu tinha uma banda, enfim, faz parte da vida do músico. Eu sempre estudei canto, sempre gostei, na verdade sempre não, eu estudei canto em 2006, eu nunca tinha tido a oportunidade, mas sempre tive muito contato com a música, é por conta da minha família e tudo e desde então nunca parei, nunca mais parei de estudar, mas eu não canto profissionalmente. Hoje eu acabo dando mais aula do que do que tocando em locais externos né, então hoje eu me dedico mais ao estúdio da escola e as aulas também. Eu iniciei minha carreira profissional aos 18 anos, tive a oportunidade de fazer o intercâmbio com 19, quando eu voltei, pouquinho tempo depois que eu voltei, eu entrei na indústria farmacêutica. A Dueto surgiu em 2010, nós hoje juntando as duas escolas nós temos mais de 400 alunos ativos, contamos hoje com 19 professores. Em 2014 eu assumi a responsabilidade da direção da escola junto com meu esposo né, com o Geo e aí eu trouxe da indústria desse lado bem corporativo, bem grande, muita visão do que eu aprendi lá. Eu tive a oportunidade de conhecer excelentes profissionais, de ter palestras com excelentes profissionais também e isso tudo formou muito a profissional que eu sou hoje né. Existem muitas possibilidades para quem quer trabalhar com música, na área de produção musical, na área de estúdio, na área de banda, na área de artista solo, na área da educação, é o universo né, para quem quer dar aula, quem quer ter um negócio também na área, então eu vejo com muitos bons olhos o mercado musical atualmente. Mergulhe de cabeça e vá profundamente, converse com pessoas que estão na área, porque cada pessoa vai trilhar um perfil único né, cada profissional é único, então depende mais de você do que de qualquer empresa. A dica que eu deixaria para quem quer empreender no ramo da música, a primeira coisa que você tem que fazer é se descobrir enquanto empreendedor. É claro que dentro do empreendedorismo, a gente estuda muitos casos, avalia os casos que a gente vive também e é difícil da gente ter certezas, trilhar os novos objetivos e corrigir o que é que está errado. A partir do momento que você se descobre um empreendedor, e aí é que vem o outro lado, no caso da música, então você tem que se descobrir tanto empreendedor e também músico né. A gente conseguiu trazer o equilíbrio entre o corporativo e a arte, né, para dentro da dueta.